Space, 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 Space for your face London, everybody in the house make some noise Space for your face, Space, Space, Space Legal, voltamos então com o Expresso Musical ao vivo Meu, caiu aqui a força Tava tocando muita coisa pesada né meu, aí caiu a força A gente tocou algumas coisas aí Tranchaba Hank, Trevor Sparks, Jesse Lodge, Nubia Mob O Little Tweet, Charlie Thunder E por último, eu tava tocando Beloved Aí caiu a força, mas Não tem problema não O set vai estar inteirinho lá no YouTube Logo mais, né Só ir na página do canal DJ Canal DJ No YouTube Aí você vai entrar no canal do Expresso Musical Dentro do canal DJ tem o Expresso Musical Você vai ver todos os vídeos postados E esse aqui do programa de hoje também Bom Lembrando que logo mais às 21 horas Tem o meu amigo Tom Hopkins e o seu programa de dance music Vem pra pista É um programa que tá bombando aqui no canal DJ Tom Hopkins, às 21 horas Acaba o Expresso Musical O Tom já entra correndo, trazendo muitas novidades pra você E sempre também um DJ convidado Quero agradecer também o pessoal que me fez o convite Lá no Hip Hop na quadra O DJ Pidu, o DJ Zulu, o Miledes, o Gambi, o Mustafa Meus estão de parabéns A festa foi show Teve GOG ao vivo lá no Hip Hop na quadra No Jardim Castelo GOG ao vivo e também A família Justa Causa Curti todos os jogos Eu fiquei lá até o final Eu, Elvis, Tones, né Nós ficamos lá Tava muito legal Parabéns aí galera Hip Hop na quadra Lembrando que o Expresso Musical tem apoio de Gringos Records Voa 24 de Maio, 116 Loja 13 lá no centro da cidade E também aulas de inglês particulares com o Nilson Você que tá afim de fazer inglês Ou então reformular o que você já sabe Tem aulas de reforço É só ligar pro Nilson Do 2544-3369 2544-3369 Semana que... Bom Semana que vem não Vamos começar Elvis Boa noite Beleza? Vou te dar o microfone aqui Agora sim Boa noite Elvis Boa noite a todos aí do canal DJ Boa noite Grausse Legal cara Quero te agradecer por você ter vindo aí Eu sei que é uma caminhada Uma correria pra você chegar aqui Né Tá no canal DJ Como um convidado dessa noite Dia 28 de junho de 2016 Vamos então falar Elvis Sobre a sua carreira, né Tem muita gente aí Querendo saber alguns detalhes Bom Como é que foi o início Elvis Com os discos Com os toca-discos Na música Como é que foi? Então né Eu comecei com baile né mano Eu era baileiro Meu negócio era baile E papão de encontro Terraço Lalune Esquina Certo Tudo isso E eu gostava muito de De saber quem cantava as músicas né Eu era aquele cara que queria saber O que o DJ tava tocando Eu não só queria saber de ir lá pra curtir Dançar Eu queria saber o que o cara tava tocando E aí eu fui me aprofundando mais E comecei a comprar discos né Que naquela época a gente chamava de coletânea né Que eram as coletâneazinhas Da Dinamite Da Black Mad Só paulada né Pra quem tá começando a comprar disco agora Tem que ir atrás dessas coisas Que só tem coisa boa nessa época né Anos 80 Final dos anos 80 Isso Final dos anos 80 Pra começo de 90 Aí Pra mim chegar no toca disco foi até engraçado Porque um amigo meu ele foi convidado pra fazer um especial de rap numa rádio comunitária Que tinha na quebrada que era estudantil O nome do programa era Rotação máxima E lá os caras só tocava forró e sertanejo E aí o moleque que fazia o programa Chamou esse camarada meu pra fazer uma seleção de rap lá Legal E aí os caras falaram Mano chama o Elvis Que ele tem disco pra caramba na casa dele E ele não tinha vinil Aí eu falei então Eu só O meu disco só vai se eu for junto Se o meu disco for junto É bem observado né É falei Se o meu disco vai eu tenho que ir Aí ele falou Não vamos lá Aí quando eu cheguei lá né meu Pô Só vi o toca disco em baile né Não tinha em casa Só tinha aquela vitrolinha normal né Uns 3 em 1 normal antigo Pra tocar o disco E aí eu vi as pick-up lá E falei Mano esse negócio é da hora mesmo Por isso que os caras dos baile Ficam tipo hipnotizados na hora da tocando ali Sim Você se encantou com os toca discos E já começou a correr atrás da cena né Correr atrás disso daí Isso Aí eu comecei a ir atrás né Me deu mais vontade ainda depois Quando eu fui num show do Racionais No Lalune Que o Que o KLJ tava tocando né Fazendo uma passagem de som E aí eu falei Pô mano Esse DJ é diferente dos outros Cara que Que eu vejo tocando aqui né meu Pô O cara faz mano O KLJ então É um dos Do mau elemento Que te levou pra esse caminho É um bom elemento Não é brincadeira Pula que é um mau elemento Não é que ele é um ótimo elemento Sim E aí eu vi ele fazendo aquelas paradas lá Fazendo uns squash e tal Tudo Falei mano Eu quero ser DJ Mas eu quero ser assim Aquele cara ali é da hora Mas eu quero ser assim Aí eu falei assim Mano É mal caro esses negócios aí mano Falei Ah Tem problema Não sei quanto tempo vai levar Mas eu vou ser isso aí mano Tentei ser b-boy Não deu certo Primeiro moinho que eu fiz Rasguei as costas tudo Parei Falei Não não Esse negócio de ficar rodando no chão Não dá certo não Tenho amor a todos os b-boys Mas pra mim não deu certo não Preferi ser DJ que é bem mais a minha praia Achei o caminho certo né Elvis é o seguinte Eu tô sabendo também que você faz produções Colagens em algumas produções de rap Você pode falar rapidinho sobre isso daí Você fez alguma colagem atualmente Algum scratch em alguma música atualmente? Então eu fiz Eu tenho participação no CD do Side No Beat Que saiu a coletânea E ultimamente atrás eu fiz uma colagem na música da Da menina chamada Izalu Que saiu na coletânea Mulher e o Clã Certo A pedido do meu mano indião Do Dragões de Comodo né Ele que produziu a música Ele me procurou pra me colocar a colagem na música E eu coloquei essa colagem na música da Izalu Legal Batalhas de campeonatos Tudo Discotecagem Tudo Sim o Elvis também participou do Soco na Gangrena né Que é o campeonato Batalha de DJs Que tá acontecendo lá na frente da Gringos Record Uma vez por mês Esse mês vai sair no último sábado Não tenho a data aqui certa Mas é no último sábado A gente vai tá passando detalhes Do dia certinho E também dos DJs que estarão No próximo Soco na Gangrena Legal E qual o seu estilo preferido Elvis? Que você mais gosta mesmo? Eu sei que a música black é o seguinte Você tem que ser versátil Né Tem o Hagamuf que eu vi que você gosta Tem os raps nacionais Tem os raps O old school Tem o bass Tem o underground O que que você gosta mais cara? Então Particularmente eu gosto mais dos boom bap Boom bap Os boom bap Os undergroundão Os mais boom bap Eu gosto mais disso aí Mas é tipo assim Hoje em dia Tá meio difícil Você ir nas festas Você ouvir os boom bap Né? Sim Essa onda que veio do trap Né meu? A rapaziada tá consumindo bastante Mas assim Sai Sai sempre boom bap novo na rua E eu gosto muito de boom bap Que é Que é o original né? A gente começamos ouvindo boom bap Né? Certo O Renan Kerswan já fala né? Boom bap é o original rap E eu continuo nessa onda do Kerswan Vou discordar do mestre e nunca né? Beleza Bom Então vamos começar aí Vamos começar seu set Já rolar O pessoal quer ver você tocar Quer escutar som Opa Vamos lá Esse é o Expresso Musical Ao vivo aqui no canal DJ Toda terça às 19 horas Hoje Convidado Aqui nas picapes Agora DJ Elvis Com vocês Legal? Legal